Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí no canal Jovem do Foro Autista E para você que está querendo paraquedas agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações E dê aquele like, comenta no vídeo, valeu galera, e compartilhe nas suas redes sociais Canais de parceiros, é só descer lá na descrição do vídeo, vai estar tudo lá para vocês E lembrando galera, o canal vai ter uma mudança aí Domingos, domingo, quarta e sábado vai ter filme Você já deve ter visto alguns filmes aí já no canal Agora, domingo, quartas e sábado, filme E terça e quinta, vai continuar normal Terça com a fralda e quinta com o vlog, um vídeo mais diferente para vocês Valeu galera, e bola para o vídeo E aí 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 Muito bem galerinha Valeu Valeu por mais esse vídeo aí com vocês Se você gostou do vídeo Já vou falar com vocês de novo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Que é o mais importante Valeu galera Até o próximo E até a próxima semana com vocês Beleza Tchau, tchau